E aí, falha moleca de dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B. Seja bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu estou com vocês, um vídeo para a gente falar sobre um assunto extremamente importante, né cara? Eu acho que o assunto mais esperado desse eFootball, não só o 2023, mas até o 2022, também coloco nessa lista, que é sobre a Master League, porque aparece informações de quando é que ela vai chegar oficialmente, fechou? Então lembrando, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação do que temos para trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PES e futebol, FIFA, sobretudo, fechou? Então vamos lá, né rapaziada? Vamos lá. Como vocês sabem, um dos assuntos mais esperados por todos os fãs é assim a chegada da Master League. Eu acho que é o principal de todos, né cara? É o principal, as principais pessoas que jogaram o PES 2021, né cara? E que assim como eu não curti tanto essa mecânica, essa dinâmica do Intinge, de ficar abrindo pacotinhos, gastando dinheiro real e jogando competitivamente, é sim a Master League, né cara? Que é assim onde a gente pode ter uma imersão um pouco maior, um tempo de lazer e realmente se divertir com isso que na maioria das vezes não acontece, tanto no Dream Team quanto no Ultimate Team, né cara? Só que o que acontece, né mano? A gente sempre tinha o costume de receber nas versões novas de Pro Evolution, só que sempre saia anualmente, né cara? Só que com essa chegada do eFootball, a gente até tá esquecendo do que é uma Master League, porque já foi confirmado por eles, cara, que pô, quando saiu o Football 2022, eles falaram que menos de alguns meses depois eles já iriam lançar a Master League, né cara? E até hoje, já faz mais de um ano do lançamento do eFootball, já tem praticamente um ano e meio, e ainda não chegou, né cara? Ainda não tivemos a chegada da Master League. Bom, Manuel, mas estamos em janeiro de 2023. Cara, você tem boas notícias pra gente, né cara? Bom, rapaziada, eu vi uma notícia falando ontem, eu vi ontem no canal do We Brothers, tá? Que também utiliza como fonte também o Renan Galvani, tá galera? Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada nessa informação completa, dá uma olhada no canal do We Brothers, que eles soltou um vídeo especificando, explicando melhor sobre o assunto. Mas ao que parece, as informações não são muito boas, né cara? Nós tínhamos esperança de a Master League estar chegando num prazo máximo dia março, abril, nesse ano de 2023. Isso a gente falava lá no ano passado, né cara? Só que como vocês sabem, né mano? Quando se trata de Konami, a gente sempre pode esperar o pior. Porque, assim como conteúdos que já era pra chegar bem antes, tipo, mas muito antes mesmo, com os próprios times, por exemplo, ainda não estão nem presentes no jogo. E, hipótese alguma, a Master League vai chegar antes dos times, né cara? Porque não tem nem como a gente fazer Master League sem ter a presença dos times, né? Isso vamos concordar, né rapaziada? Só que, cara, como a Konami enrola um ano e pouco pra liberar só os times, imagine pra liberar os times e posteriormente também a Master League, né cara? Só que a informação que temos, rapaziada, é que a Master League não deve chegar por esse ano. Acredite se quiser, cara. Você que não tá aguentando mais ficar sem jogar a Master League, você vai ter que esperar um pouquinho a mais. porque, ao que parece, a informação que saiu é que a Konami está planejando fazer com que a Master League seja o grande carro-chefe no eFootball 2024. Ou seja, eles, de versão em versão, eles vão livrando um conteúdo a mais. Que já era pra chegar em uma versão completa de PES, por exemplo. E aí tá, você é jogador de PES, de futebol, que comemorou esse novo estilo de lançamento free-to-play, né cara? Estamos vendo que estamos quebrando a cara a cada vez mais. Então, sim, Manoelba, se eles estão planejando lançar a Master League como carro-chefe do eFootball 2024, pode ser que chegue esse ano, né cara? Já que o eFootball 2024 normalmente lança um ano antes, né? Ou seja, lança lá pro mês de setembro do ano anterior. Isso realmente é verdade, né rapaziada? Mas, a informação que tem é que vai chegar em uma atualização, não já com a versão 2024, já que a versão 2024 deve chegar com uma nova season. Com, é claro, com os novos uniformes, com os times atualizados, como sempre costuma acontecer. Porém, a Master League viria posteriormente, né cara? Provavelmente pro início de 2024, por esse período. E cara, vamos ser sincero com vocês. Esperar mais um ano, mano, mais um ano pra liberar a Master League é um absurdo, né rapaziada? Praticamente dois anos após, mais de dois anos após o lançamento da franquia, né? Dessa nova franquia e fútbol, né cara? Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que particularmente eu não vou ter paciência pra esperar, porque o canal ficou parado esses dias, exatamente por causa da catástrofe que o jogo tá sendo. Na minha opinião, mano, essa season 3 é uma season insustentável, que não tá tendo nem como produzir vídeo dela, né cara? Tanto que ela saiu, ela foi disponibilizada, e não tem como produzir conteúdo, porque, cara, foi um descaso da Konami, né velho? Foi um descaso da Konami porque saiu a atualização no mês de dezembro, saiu a atualização no mês de janeiro, e não teve absolutamente nada do que é esperado, do que foi prometido por eles, né cara? Como os times, já que já é um conteúdo muito bizarro, porque os times por si só não tem muito o que fazer, né rapaziada? Mas é um conteúdo que a gente espera, porque é um conteúdo básico de um jogo de futebol, não vai ser aquele conteúdo que vai completar o jogo, né cara? Com o crossplay, os times e o modo edição, porque por si só isso realmente não serve de nada, né cara? Ter os times presentes no modo partida rápida não serve de nada, mas é um conteúdo básico pro jogo ir sendo completo aos poucos, porque consequentemente com a chegada dos times, a gente já tem um pouco mais de esperança pela chegada de outros conteúdos, como a Master League, né? Só que a enrolação tá sendo tão grande, você sabe o porquê que tá sendo isso, né rapaziada? Não é só pelo mau caratismo da Konami, pelo péssimo trabalho que eles fazem, pela preguiça, mas pra ir tentando cultivar o hype, tentar aí manter o jogo vivo, né cara? Porque querendo ou não, ainda assim tem muita, embora eu não quisesse que fosse assim, porque isso só faz a Konami achar que o jogo tá dando certo, mas ainda tem muita gente gastando dinheiro com o jogo, tá rapaziada? Então é claro que eles sempre esperam o máximo possível, por exemplo, se tá dando certo o Dream Team do jeito que está, vamos tentar enrolar mais pra ir mantendo o hype dos novos times, né cara? Pra aí sim, quando a galera dá uma desanimada, eles liberaram conteúdo novo pra meio que manter algum tipo de hype, algum tipo de ânimo do pessoal, então enquanto o jogo do jeito que tá continuar dando certo e dando lucro pra eles, como vocês sabem, tanto EA quanto Konami é faria no mesmo saco, é o que importa, né cara? Eles só irão enrolar ainda mais pra liberar outros tipos de conteúdo pra tentarem manter o hype do jogo. Já que é o jogo contínuo, né cara? Já que não vai sair uma nova versão ano que vem, vai ser essa e essa, eles vão enrolar o máximo de tempo possível pra poder estar colocando esse tipo de coisa, né cara? Porque como eu falei pra vocês, se tá dando dinheiro, na cabeça deles o jogo está dando certo, né rapaziada? Mas infelizmente é isso, não devemos ver o Master League tão cedo, meu amigo, se não devemos ver o Master League tão cedo, imagine só o rumo ao estrelato que a gente, provavelmente eu acho que nem vai chegar a ter, tá rapaziada? Opinião de amigo mesmo, talvez eu faça um vídeo futuro, com alguma informação, caso realmente tenha, alguma informação pra gente falar sobre isso, mas sendo sincero com vocês, eu acho que nem vai chegar a ter, Master League, tá rapaziada? Sendo palavra de amigo mesmo, pra você que joga em futebol, que tá esperançoso pela Master League, esquece, tá? Eu acho que não vai chegar a ter Master League nesse futebol, falando sério pra vocês rapaziada, eu acho que não vai ter mais, tá? Eu acho que se você quiser jogar Master League, ou você vai jogar FIFA, modo que eu quero jogador, ou vai jogar o PES 2021, PES 2020, que lá realmente tem um rumo ao estrelato que preste, né cara? Ou até o PES 2013, que de fato tem um rumo ao estrelato invejável, que é o que a gente queria ver nesse futebol, mas infelizmente, nenhum modo deve chegar a ter, né cara? Infelizmente. Ficando por aqui rapaziada, deixa o seu like e se inscreve no canal para mais informações de futebol e FIFA. Até a próxima e falou!